E em breve nós estaremos aí com o nosso epilô Hoje eu estou aqui em Sorocaba Na colocação de voz Maia Oliveira E eu peço a vocês que acompanhem Os detalhes dessa gravação E vocês estão assistindo Será que me disponho para um labor? Sou vaso de ouro ou vaso de prata? Sou vaso de bar Eu tenho o melhor Eu tenho o melhor Eu tenho o melhor Quando o tronco apanhou Você lembra de Daniel Que foi jogado aos leões Guerras que eu não quero mais notar Estou cansado, eu só quero descansar Sorrisos que aparecem no meu rosto Eu tenho o melhor Eu tenho o melhor Pra ti Santidade 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 Santidade, Santidade, Santidade Santidade